Todo mundo já sabe que no mundo do Minecraft de Kais e KR, tem uma entidade chamada KR Corrompido. E a cada dia que passa, ele fica mais forte. Ele já prendeu a gente, capturou pessoas que a gente gosta, explodiu nossa riqueza e não deixa a gente em paz nem por um dia. Por isso nós criamos uma cidade. E aqui vai ser o local onde nós vamos estudar métodos de vencer o KR Corrompido. Então sejam bem-vindos à nova casa do Kais. E eu tenho certeza que nessa cidade aqui, nós vamos conseguir vencer o KR Corrompido. E essa daqui é a minha casa. Aqui na cidade a gente vai conseguir se preparar melhor. E aí, Kais, tá animado? Animado pra quê, KR? Ué, pra gente pensar no plano de derrotar o KR Corrompido. Mas é claro que eu tô. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que apresentar a cidade pra galera. Ah, é claro. E animado pra isso também. Então a gente vai no seu carro. Vambora. Vamos lá. E eu vou logo aqui na parte de trás. Acelera isso aí, KR. Tá bom, deixa comigo. Vou acelerar. Vambora, Kais! Mas não era pra acelerar tanto assim também, né? Ah, então tá bom. Pera aí. Deixa eu ir mais devagar aqui então. Desse jeito aqui, tá bom? Assim parece uma lesma. Vê se vai normal. Tá bom, tá bom. Olha só. Já chegamos aqui no primeiro lugar. E o primeiro lugar que a gente parou é um... uma venda? É, eu acho que é. Acho que isso aqui é uma casa de construção. Casa de construção que vende telefone e máquina de lavar. Não entendi nada. É, então. Mas aqui, ó. Tem escada pra coisa que trocar uma lâmpada se você quiser. É, e a única coisa que tem aqui nessa cidade são mercados e, por enquanto, também as nossas casas. Mas tem um lugar especial que a gente quer mostrar, KR. Ah, você tem razão. Também entra no carro aí. Vamos lá. Vamos lá. Em direção ao lugar especial que já tá logo aqui. A gente já chegou. Pronto. Eu acho que não precisava do carro não, né? É, a cidade é tão pequenininha. Eita, KR. Parece que caiu um raio. Isso só significa uma coisa. É, eu não quero nem saber o que significa. Vamos entrar aqui logo. Significa que teve um monte de gente que esqueceu o like. Então deixa o like aí, vai. Quanto mais like vocês deixam, mais o KR corrompido fica enfraquecido. Agora eu vou mostrar pra vocês o segredo. Esse aqui é o nosso bunker secreto. Onde a gente vai reunir as maiores provas contra o KR corrompido. E descobrir qual é a fraqueza dele. Ah, e essa galinha aqui não tem nada a ver com o bunker, né, KR? Eu acho que não. Vamos entrar aqui e ver o que tem aqui dentro. É claro. Aqui nós temos algumas coisinhas, como baús. E também temos esse computador aqui, que eu não faço a menor ideia pra que serve ainda. É, ele é bem grande e tecnológico. E você derrubou café no teclado, KR. Ih, é verdade. Ainda bem que essa máquina aqui é boa. Bom, mas aqui, galera, tem alguns comentários de vocês. A gente percebeu que faz algum tempo que vocês estão comentando qual é a fraqueza do KR corrompido. E a gente vai tentar todas elas pra tentar destruir o KR corrompido. Vai, eu espero que o comentário de vocês funcione. E agora nós vamos começar a revelar os comentários de vocês. Então, se você quiser, já comenta aí uma estratégia pra gente vencer o KR corrompido. Vou pegar aqui minha picaretinha. E olha só, galera, na primeira estratégia, a Maia Belardo comentou o seguinte. Eu só precisava quebrar isso aqui. E ela disse, ele é um robô. A fraqueza dele é água. Você já tinha pensado nisso, KR? Eu não tinha pensado nisso, não. Ele realmente parece ser um robô. Se a gente for reparar bastante, KR, o KR corrompido, além dele parecer com você, ele tem realmente uma metade que parece robô. Então, será que realmente ele é um robô? É, ele é todo esquisito. Se ele for robô, a ideia da Maia vai dar super certo. Mas e se ele não for robô, a gente meio que vai tá enrascado, né? E aí, água não vai fazer nem cosquinha nele. É, parando pra pensar por esse lado, você tem razão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler mais comentários, então. Então, vamos ler mais comentários. A gente só precisa quebrar aqui e ler todos os comentários. Vamos lá. Esse aqui tá dizendo... Eu gosto muito de vocês, KS e KR. Falta o KS reverso. É, o quê? O KS reverso, não! Ah, não. Meu Deus do céu, já tem o KS aqui. E apareceu o KS reverso, corrompido? Ah, não. Aí eu vou embora. Galera, para pra pensar. Se já existe o KS reverso e nem o KS reverso a gente consegue deter, imagina se existisse uma versão minha reversa. Quer dizer, na verdade nem é reverso, é corrompido. Mas vocês entenderam o comentário dele. Então, o Elmo Daniel, eu acho que a gente não quer um KS reverso. Mas pode ser que ele suja. Então a gente tem que tomar cuidado, KS. É, então é por isso que a gente tem que arrumar um jeito de derrotar o KR corrompido logo. Pra não aparecer um KS reverso, corrompido, ou seja lá como ele for. Exatamente. Bora pro próximo comentário. Então vamos quebrar aqui igual a gente fez nos outros. E agora o comentário da Estela Pérez. Ela falou, o KR corrompido deve ter medo de espinhos. Olha, teve uma vez que a gente usou espinho contra ele e parece que deu certo. É verdade, galera. Teve um episódio que a gente fez uma casa contra o KR corrompido. E do lado de fora a gente colocou espinho. Ele até caiu no nosso espinho, KR, mas teve um problema muito sério. Ele não sumiu. Ele só fingiu que morreu e depois ele voltou. É, então acho que ele fez aquilo só pra enganar a gente. Ou às vezes o espinho realmente funcionou. E ele fingiu que fingiu pra fingir que enganou a gente, entendeu? É, larga de cabeça, ó. Que é lógico que não funcionou. Senão ele já não tava mais nesse mundo. E ele tá. Ah, é verdade. Você tem razão. E agora a gente tem esses dois últimos comentários. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo nesses comentários. Esse primeiro comentário ele já diz que é a fraqueza dele. Pra mim é. Eu tô curioso pra saber o que que ele vai falar ali, KR. É, eu também tô curioso pra saber o que que tem naquele comentário ali. É, KR? Galera, vocês tão vendo isso? Ou sou eu que tô vendo? Uma coisa esquisita no braço do KR. Uma coisa esquisita no meu braço? Não tem nada aqui não, doido. Tem sim, KR. Tem uma coisa verde no teu braço grudado aí. Uma coisa verde no meu braço? Eu não tô vendo nada. E qual braço? Aonde? Cadê a tira? No outro braço? Isso parece um chip, KR. Pera, você tá falando na mão esquerda? É essa outra ali? Ah, não. Eu tô vendo. O que que a gente faz? O que que é isso? É, eu não faço ideia. Fica parado que eu vou tirar esse negócio aí. Parece que tá grudado no seu braço. Como é que você não viu isso? Você não tomou banho não, é? É, claro que eu tomo banho. Mas como é que eu ia ver esse negócio aqui? Ah, me dá isso aqui, KR. E olha só isso aqui, KR. Isso aqui realmente parece um chip. Oxi, que negócio estranho. E o nome dele é todo errado. Parece que tá escrito corrompido. Não, não, não. Isso aí só pode ser... Eu não faço ideia. Ô, cara, e se tá escrito corrompido todo errado desse jeito aqui, só pode ser do KR corrompido. Ah, é verdade. Isso aí deve mostrar a localização de onde a gente tá. A gente precisa sair daqui rápido. Depois a gente volta pra ler os comentários. Ah, não, eu não acredito nisso. Então o KR corrompido vai saber onde a gente tá. Nossa, a gente sai antes e destrui esse chip. Só que a gente tem que ser muito rápido. O KR acelera isso aí. Tá bom, eu vou acelerar. E pra onde? Acho que eu vou entrar aqui no meio do mato mesmo. Não, KR. Vai pra nossa casa. Eu preciso de uma TNT pra gente destruir esse chip. Ah, é verdade. Tem que ter alguma coisa pra destruir ele. Você tem TNT na sua casa? Eu acho que eu tenho. Ah, então a gente passa na tua casa então. Porque eu não tenho TNT. Tá bom então. Tô chegando aqui. Vamos lá. Agora a gente precisa descer rápido. E vambora, KR. Onde é que você colocou a TNT? Boa pergunta. Onde que eu coloquei a TNT? Eu acho que tá ali em cima. A TNT tá bem aqui no cantinho, Kais. Eu tenho duas TNT de obsidiana. Eu acho que deve ser o suficiente pra explodir isso aqui. Ah, deve ser, Kais. TNT de obsidiana é mais forte. Agora a gente precisa ir pra bem longe da sua casa. Senão a sua casa vai explodir também. É, você tem razão. Vamos lá, meu carro e partiu. Vai, pilota você dessa vez. Tá bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode ir pro final da cidade. Manda ver. Vamos vir por aqui. Eu acho que atrás do bunker tem um lugar legal, Kais. Eu só preciso ver se eu consigo passar aqui pela estrada. Ou melhor, por fora da estrada. Bom, agora, galera, a gente tá se distanciando da cidade. O máximo que dá. Porque aqui agora nós vamos explodir. Coloca esse negócio aí, Kair. Não, aqui não. Tem que ser longe do meu carro também, né? Ah, é verdade. É claro. Você acha que eu explodir o seu carro? Claro que não, né, Kair. Eu acho que sim. Aqui, eu acho que aqui já tá legal. Beleza. Então bota aí que eu vou ficar bem longe. Eu tenho medo dessas TNTs que você arruma. Ah, tá bom então. Calma aí. Eu vou colocar esse chip bem aqui no meio. E você der as duas dinamites. Ô, Kair. Temos que tomar cuidado. Parece que tem uma mina aqui no chão. Ah, eu não acredito nisso. E se a gente explodir aqui, vai acabar explodindo tudo, não vai não? Eu vou tentar desativar essa mina. Vamos ver se eu consigo. Ah, meu Deus do céu. Não consegui. Mas pelo menos ela explodiu. Tá, toma cuidado. Tá, então eu vou acender aqui e vou sair correndo. Eu acho que vai explodir, Kair. A TNT deve ser muito forte. Pronto. Explodiu o chip. Tá, agora vamos chegar aqui perto e ver se funcionou. Eita, a explosão era grande mesmo, hein. Agora o Kair Corrompido nunca mais vai saber aonde a gente tá, Kair. Boa, então a gente pode continuar da onde a gente parou, que era lendo os comentários. Bora lá ler os comentários, pra ver se a gente consegue achar a fraqueza dele. Depois de chegar na cidade, tinha alguém observando a gente. E nós não tínhamos ideia de quem era. Eu sabia que aquele chip ia dar certo. Eles acham que podem fugir de mim. E olha só, já tô entendendo tudo. Esses dois fizeram uma nova cidade pra tentar fugir. Mas graças ao meu chip, eu descobri onde eles estão. E o que será que eles estão tramando? Eu vou descobrir isso também. Finalmente estamos de volta, Kair. Bora ler os comentários que a gente tinha parado de ler. Porque eu tenho certeza que algum daqueles comentários vai servir pra gente derrotar o Kair Corrompido. Com certeza, moça. Vamos lá, porque faltam dois ainda. E esse aqui tinha parado. A fraqueza dele pra mim, é? Então vamos ver, que eu vou quebrar isso tudo aqui. Olha só. A fraqueza dele pra mim, é a lava. Imagina. Aí ele é de fogo, mas talvez seja. Tá, eu entendi. Ele quer dizer que a fraqueza dele é a lava. Mas ele pode ser de fogo. Porque realmente, ele parece que tem umas partes de fogo, Kair. É, se a gente colocar a lava no pé dele e funcionar, vai ser muito bom. Mas diferente da água, se não for a fraqueza dele, pelo menos a gente vai conseguir machucar ele um pouquinho. A primeira vez que o Kair Corrompido apareceu, logo depois daquele meteoro. E eu tentei usar lava com ele. Deu certo, eu derrotei ele. E aí você foi liberto daquele negócio que te corrompia. Mas ele se separou de você e criou um outro Kair Corrompido. Isso é muito esquisito. Pode ser que a lava não seja Kair. É, eu acho que não. Eu acho que talvez a lava funcionou porque eu tava junto dele. É, e aí eu derrotei ele e separou. Mas a gente ainda tem um último comentário. Bom, então vamos ver o comentário da Lara. O Kair Corrompido não sai do pé de vocês. Kair e o Kair faz uma trollagem com o Kair Corrompido. Talvez ele pare de ficar perseguindo vocês dois. Bom, isso é uma ótima ideia. É uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. É trollagem, Kair. E talvez a gente faça uma trollagem tão boa com ele, que nunca mais ele volte a perseguir a gente. O que é que tu acha? Eu acho uma excelente ideia do que a gente cria a melhor trollagem contra ele. Mas se não der certo, galera, já vai comentando aí. Uma outra coisa pra gente fazer. Porque eu não sei, sinceramente, se a trollagem vai dar certo. Mas a gente tem algumas coisas aqui que estão separadas pra gente fazer a trollagem com ele, Kair. Bom, então vamos olhar aqui no nosso super baú o que tem aqui dentro. E quando a gente abre, logo tem algumas coisas aqui pra gente fazer uma casa muito doida. É, e tem aqui algumas coisas pra fazer armadilhas também. Boa, então a gente tem que fazer uma casa e chamar a atenção dele. Então bora arrumar um lugar pra gente criar uma casa, Kair. Vamos lá, deixa eu fechar aqui a porta porque só a gente consegue entrar nesse canto. É isso aí, fecha a portinha, por favor. Não deixa o Kair corrompido entrar aqui nunca. E agora sim, vamos lá, meu amigo. Agora, eu acho que é melhor a gente ir a pé, Kair, porque a gente tem que sair desse lugar aqui. A gente não pode fazer uma casa na cidade, senão ele vai descobrir que a cidade do Kair e Kair é pra derrotar ele, né? É, você tem razão. Então vamos encontrar um lugar interessante. Bom, eu acho que o lugar interessante pra gente ir é mais ou menos aonde a gente foi aquela hora pra explodir o chip. É bem longe da cidade, tem bastante espaço. É, você tem razão. Bom, aqui eu acho que finalmente é um bom lugar. E tudo que a gente precisa fazer é uma casa pra chamar a atenção dele. Vai ser o ápice da trollagem, porque eu tenho essa bancada aqui, galera. E essa bancada, ela simplesmente transforma os blocos da forma que eu quiser. Por exemplo, eu posso fazer um bloco triangular. Eu vou botar aqui um concreto vermelho, pego aqui como se fosse uma espécie de telhado. Olha só isso, Kair. Ih, que negócio doido. Eu gostei. E assim eu posso até formar um triângulo, como casa. Parece até a ponta de um espinho também. E isso acabou de me dar uma ideia muito legal. Então eu vou fazer mais blocos desse aqui. E depois disso, eu acho que eu vou fazer mais blocos. Só que dessa vez, vou fazer blocos redondos. Blocos redondos aqui no Minecraft? É, na verdade, é um bloco de cilindro. Olha só isso. Caramba, que legal! Isso vai ser uma casa que vai chamar bastante a atenção dele, Kair. Então eu acho que você já pode ir definindo uma pequena área aí pra gente fazer esses blocos. Tá bom, deixa comigo. Vou cavar. Eu acho que pode ser desse canto que a gente tá aqui mesmo. E eu acho que os vidros, a gente pode fazer, sei lá, de uma forma totalmente redonda. Olha só, e a gente coloca aqui no chão, e a gente tem uma bola de vidro, Kair. Que legal, e vai funcionar muito bem como janela. Exatamente. E tudo isso é pra casa ficar o mais chamativo possível. E agora a gente pode fazer o chão assim, ó. Beleza, então. E agora começa. A gente precisa simplesmente colocar aqui esses pilares, que são pilares meio que redondos. E isso que vai chamar a atenção do Kair corrompido. Ó, então vamos colocar. Mãos à obra. O que é que eles dois estão fazendo? Eles estão construindo uma casa? Ah, eu não acredito nisso. Uma casa fora da cidade. Isso vai ser muito fácil, porque eu vou conseguir destruir a casa deles mais uma vez. E eles estão fazendo uma casa toda estranha. Esses garotos são doidos mesmo. Eu vou até ser bonzinho e esperar eles construírem essa casa. E agora a gente pode colocar aqui as bolinhas de vidro. Olha só, Kair. Isso aqui ficou uma casa bem engraçada, hein? É, ficou mesmo. E como é que você faz mais desse cilindro aqui? O meu acabou. Ah, eu acho que eu só vou ter quatro, mas já foi, Kair. Eu acho que não precisa mais, não. Ah, tá. Eu achei que tinha faltado. Então tá bom. Eu acho que até sobrou. Isso sim. Só falta colocar o teto, né, Kair? Você esqueceu do teto da casa. Não, esqueci não. Eu tava admirando a casa redonda. Ah, tô sabendo, tô sabendo. Bom, e olhando daqui de dentro, essa casa tá meio estranha. E olhando do lado de fora, ela tá mais estranha ainda. Tá faltando uma porta, né? Deixa eu pegar ali madeira pra fazer a porta pra gente. Enquanto isso, eu vou colocando aqui mais blocos pra gente fazer o telhado, porque o telhado vai ter que ser um pouquinho diferente. O telhado pode ser dessa forma aqui, porque assim a gente fecha um triângulo. E aí a casa vai ficar de várias formas diferentes. Vou pegar esse triângulo aqui, que é o triângulo vermelho, e vou fazer a mesma coisa. Tá vendo aí, Kair? Tá estranho, hein? Como é que tá? Tá ficando muito esquisito. Mas eu tô adorando isso aqui, cara. Tá legal demais. Mesmo sendo estranho. É, eu também gosto de você. Você é um cara legal. Só que você é estranho. Então acho que combina com a casa. Obrigado, eu acho. De nada. Tá, enfim. Já fiz aqui a porta. Ficou muito engraçado essa porta aqui, cara. E eu já acabei de fazer o telhado da nossa casa Castelo Estranha. Tá, ficou bem bonito. Mas agora o que a gente vai fazer pra trollar o Kair Corrompido? Ah, agora que veio a mágica, né, Kair? A gente só precisa quebrar isso aqui que tá dentro. Na verdade, pode deixar. A gente precisa quebrar o chão. É, por quê? É, porque a trollagem vai estar aqui no chão, né? Ah, tá. É verdade. Eu tenho aqui o bloco falso. A gente pode usar isso aqui pra fazer a trollagem que você tá falando. E você pegou a água também, né? Que essa aí é uma água falsa. Então, se a fraqueza do Kair Corrompido não for água, essa água aí ainda dá dano nele. Coloca aí no chão, Kair, pra você ver uma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Ah, mas não sei. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Tá vendo? O Kair foi derrotado. Imagina o Kair Corrompido, então. Só que agora a gente tem que cavar todo esse lado aqui, Kair. E esse negócio d'água aqui vai ser interessante que a gente vai descobrir até se ele é um robô também. Daí uma coisa que a gente vai ter que pesquisar. A origem do Kair Corrompido. A gente não sabe de onde ele veio. Só sabe que ele veio de um meteoro, né? É, e eu tava bem perto desse meteoro. E azar também, né? Exatamente. Você entrou no meteoro e aí depois apareceu o Kair Corrompido. Será que ele virou o Kair Corrompido? Porque eu fui a primeira pessoa a ter contato com ele? Com certeza, né, Kair. Porque na época, eu lembro que você foi sugado pelo meteoro. Porque o meteoro formou um buraco negro. E aí depois de formar esse buraco negro, você voltou. Só que você voltou esquisito. Falando assim, Kair, vem aqui perto de mim. Aí eu saí correndo. Acho que foi a melhor coisa que você fez. E acho que foi por isso que ele ficou com raiva. E eu acho que é por isso que hoje não tenho Kair Corrompido. Porque eu não fui pra perto de você quando você tava corrompido. Dá bem que você fez isso, moço. Se um já tá difícil, imagina dois. Pois é, e a gente tem que cuidar pra não nascer um Kair Corrompido daí. Agora, Kair, vamos subir. Porque a gente vai precisar colocar água aí. Tá bom, vou botar essa aqui com muito cuidado porque ele é muito forte. Aí agora tem que colocar no outro canto pra ficar preenchido de água. Pronto, agora sim. Tá tudo aí embaixo molhado. Beleza, deixa eu tirar esse negócio aqui. Beleza, agora é só subir mesmo. Agora sobe um, quebra o outro. Sobe um, quebra o outro. E agora, que começa a mágica. Precisamos colocar os Ghost Blocks ali. Vamos lá então. Só a gente preencher essa parte todinha. Eu acho que isso aqui vai ser um pouco difícil, né? A gente vai ter que chegar lá na frente e depois ir tirando. Claro, já tinha pensado nisso também. Tô sabendo, tô sabendo. Mas agora que tá tudo preenchido, só toma cuidado porque senão você realmente vai cair. Não, deixa comigo, ó. Só tirar a terra aí, beleza. E agora a gente tem que chamar a atenção do Kair Corrompido. E como é que a gente faz isso, hein? Eu acho que a gente deveria ter ficado dentro da casa, né? Porque se ele entrar aqui a gente tá protegido pelo menos. E se ele voar? Ué, a gente vai até dentro da casa. Ah, entendi. Aí ele vai cair e vai embora, né? É, melhor a gente sair da casa. Ele vai saber que isso aqui é a nossa casa. É, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te cair um raio. Eu acho que é ele. Vambora. Então vamos fazer o seguinte, Kair. Eu já sei. A gente vai fingir que gosta muito dessa casa. Mas a gente não gosta, não? Bom, particularmente eu acho essa casa muito esquisita. Eu não gosto muito dela. Tá bom, então. Então eu também não gosto dela, não. Quer dizer, tem que fingir que gosta. Não, eu gosto muito dessa casa. É a melhor casa que a gente já fez no mundo. Isso. E aí a gente fala assim, a gente ficaria arrasado se alguém entrasse nela e destruísse ela. E aí o Kair Corrompido vai ver, vai ficar com ciúme da gente porque a gente tem uma casa muito bonita e ele provavelmente não tem nenhuma casa. E aí ele vai entrar e vai cair. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui fogo em volta porque é pra ninguém chegar perto e vai pensar que é uma armadilha. Só que eu vou colocar o fogo no lugar nada a ver. Bom, é isso aí. Dá pra entrar na casa ainda. Então vamos lá, Kair. Ai, ai. A minha melhor casa que eu já construí na minha vida. Se alguma coisa acontecesse a ela, eu ficaria muito triste, Kair. É, eu também. Por isso que eu tô colocando aqui esse monte de fogo em volta da casa pra ninguém entrar nela. É, pra ela ser muito protegida porque dentro dela tem muitas riquezas. Tem nada, Kair. Não tem nenhuma riqueza. Fala mais. Ai, ai dentro da casa tem minérios secretos. É verdade. E quem entrar nessa casa vai poder controlar o mundo todo, não é, Kair? É, o mundo todo e todo mundo. Então eu vou entrar nessa casa aqui, Kair. A casa tá boa mesmo. Não, não, não. Pera aí, Kair. Isso aí é brincadeira. Você esqueceu? Ah, eu também tava brincando. Você acha que eu ia entrar nessa casa aí porque tem um buraco ali no chão, não. Ah, eu vou embora. Tomara que ninguém entre na minha casa, viu? É, eu vou lá pegar mais armadilhas pra deixar essa casa mais segura. Será que deu certo, Kair? Vamos embora logo daqui. Bom, eu espero que sim. Pera aí, aqueles dois estão indo embora e eles falaram que tem minério secreto na casa. Ai, eu com certeza vou entrar lá e vou pegar tudo pra mim. Assim vai ficar cada vez mais forte. Aqui, Kair, eu acho que aqui já dá pra ver ele. Se ele tentar entrar na nossa casa, a gente tá num lugar bem protegido e a gente consegue ver a casa. É, você tem razão. Ô, Kair, pera aí. Eu acho que eu tô vendo ele. Ué, tá onde ele? Olha ali em cima da montanha, lá no cantinho. Não, aquilo ali é uma ovelha, Kair. Não, Kair, olha um pouquinho mais pro lado. Ah, ele já foi embora, seu cabeçudo. Ué, mas eu tava olhando a ovelha. Pra mim, você tava falando dela. Não, é ali, ó. Ele tava bem em cima daquela montanha, mas agora eu não sei onde ele tá mais. Ah, e agora, Kair, o que a gente faz? Já que ele tava ali, isso significa que ele tá perto. Ele voltou, Kair. Ele sumiu, Kair. Ô, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ah, se esconde, Kair. Fica aqui perto da árvore. Ah, mas aqui não dá pra ver a casa. Esses dois são uns bocós mesmo. Olha só o que que eles fizeram em volta da casa. Isso aqui vai ser moleza. Eu vou entrar, vou pegar todos os minérios secretos e vou embora. Ah, isso aqui é uma piada. Eles colocaram fogo em volta da casa. Ai, ai, eu não acredito nisso. É só apagar isso aqui. Isso aqui é mole. Isso aqui não engana ninguém. Não protege casa nenhuma. Kair, tu tá vendo aquilo ali? É o Kair corrompido. Eu tenho certeza que é ele. É, eu tô vendo. E parece que ele apagou o fogo da casa. Tá tudo certo, Kair. Tá tudo certo. A gente só não sabe se ele vai cair, né? A gente espera que ele entre na casa. É, daqui a pouco a gente chega mais perto pra ver o que que tá acontecendo. Olha ele lá, Kair. Ele tá olhando pela janela. Ele deve tá vendo o que que tem lá. Deixa eu dar uma olhada aqui pela janela pra ver o que que tem nessa casa. E essa casa parece que não tem nada. Pelo que eu conheço do Kair e Kair, com certeza eles fizeram uma passagem secreta pra esconder todo o minério secreto. Ah, mas agora que essa casa tá sem armadilhos, eu vou entrar nele e vou pegar todo o minério. Pera, o que que é isso aqui? O que que é isso? É uma passagem falsa? Ah, eu não acredito nisso! Eu vou pegar esses dois e vou acabar com o Minecraft inteiro. Ô, Kair, você tá vendo aquilo ali? Eu acho que ele caiu. Deu certo. Eu acho que deu certo, mas parece que ele tá com muita raiva. Olha o tanto de raio que tá caindo ali na nossa casa. Mas será que aquilo ali não é porque derrotou ele, não? Ó, vamos lá ver. Eu vou correndo lá e quero descobrir o que que aconteceu. Pô, Kair, é melhor a gente não ir não, hein? É o que eu tô falando, é melhor a gente não ir não, né? Vai que ele não morreu e ele levanta ali e vem batendo a gente. Vamos observar mais um pouco aqui, meio escondido, porque ainda tá caindo muito raio. Eu não sei, esse cara parece ser muito forte. Ai, eu não acredito nisso. Esses dois, eles me pagam. Eles me trollaram. Ai, que raiva. Só que o que eles não sabem é que quanto mais raiva eu tenho, mais forte eu fico. Ai, agora eu vou sair daqui, vou pegar esses dois. Eles vão ver só. Olha lá, Kair, parece que parou de relampiar. É, e parece que isso é uma borboleta de lá de dentro também. Acho que a gente conseguiu derrotar ele. É verdade, olha só que borboleta engraçada. Vamos lá ver, Kair. Vamos ver se a gente realmente derrotou o Kair corrompido. É, vamos ver. E olha só, vamos ver se o Kair corrompido não está aqui. Beleza, Kair, o que eu falei com você? A gente conseguiu derrotar ele. Boa, Kair, deu super certo. Agora a dúvida. A gente conseguiu derrotar ele porque ele era um robô e não pode encostar na água ou porque a água era falsa? Eu acho que é porque a água era falsa ou também pode ser porque ele era um robô. Aí a gente não sabe. Eu acho que a gente nunca vai saber. É importante que a gente conseguiu derrotar ele, Kair. Vamos embora voltar para a nossa casa e ficar feliz de novo. É isso aí. Eu acho que a galera nem precisa mais comentar como derrotar o Kair corrompido. O que é isso aqui que caiu na minha mão, Kair? Eu não faço ideia, Kair. Joga isso fora. Eu acho que isso é um cristal e parece que é do Kair corrompido. Ah, eu acho que é. Está igual aquele chip. Está escrito tudo errado. Ah, deve ser, sei lá, o coração dele. Me dá aí. Eu vou deixar bem na minha casa para provar que a gente venceu ele. Está bom então. É uma coisa bem rara. Então vamos embora. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal.